Olá pessoal, nós temos aqui o rádio controle Spectrum A726 com comunicação para a Finet. Aqui temos os joysticks totalmente ergonômicos para fazer os movimentos da ponte rolante. Além disso, temos também os botões na lateral, temos 8 botões e também as chaves para fazer o acoplamento da ponte e a seleção do guincho auxiliar o principal. Bom pessoal, esse aqui é o nosso display de feedback, esse em especial é possível verificar os dados tanto de uma ponte como de outra, P1 e P2. Também temos em cada uma das pontas dois guinchos, onde conseguimos ver o peso que está sendo instado em cada um dos guinchos e também a altura de cada um dos guinchos. Agora iremos fazer uma sequência de alarmes. Nessa sequência especial, desligamos o display da direita, pois só estamos fazendo os alarmes no ponte 1. Antebalas está ativado e o guincho principal está verde, simbolizando que está ativado. Temos um alarme piscando próximo ao guincho principal, simbolizando um alarme no guincho principal. Assim que piscar esse alarme, o operador sentirá que o transmissor irá vibrar e via icon mudará de página para saber qual é o alarme que está ativado. Em especial, esse alarme é o sobrecarga guincho principal ponte 1. Esses são os alarmes da ponte 1, que conforme acionados pelo CLP, eles ficam aqui no display para o operador identificar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.